Oi Como vai você? Eu espero que bem Eu não sei muito bem o que eu vim fazer aqui hoje Mas Me disseram pra Mandaram você tirar Não, peraí Oi, pedacinho do meu coração Tire os seus chinelos E eu vou fazer alguns barulhinhos pra você dormir Eu acho que é isso Você conheceu a Sivis? Sim, ela é minha irmã Na verdade Mais ou menos Mas ela é minha irmã Não, ela é bem minha irmã É que Nós somos Muitos Muitas 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 irmãs Então Eu as vezes acabo me perdendo Mas Bom Muitas 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 Eu não lembro de nenhuma música agora Então Acho que é isso Prum, 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 prum. Prum, 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 prum. O que? Não, não Eu não tô fazendo barulhinhos Eu estou te contando alguns segredos Eu não acredito que você achou que eram barulhinhos Bom Pelo jeito você não entende o que eu falo, né? Algumas coisas entende? Entendi Eu detestei vir aqui Pra falar a verdade eu nem queria ser fata O meu sonho era ser bruxa Mas ela se fata Será que eu posso vir a bruxa? Enfim Já que eu tô aqui, né? Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Tô... 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 Ah! 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 Ah... Ah! 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 É isso aí. Tchau 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 Lá Do que que eu gosto? De melancia Eu adoro melancia Lá onde eu moro tem muitas melancias Bom São Muito doces Eu acho Eu já provei as daqui Acredito que Não sejam mais gostosas Mas eu gosto mais das daqui Eu não sei Você conseguiria Melancia Para mim Você sabe bem Como conquistar uma fada Bom Se você trouxer melancia Eu volto Sim Claro Eu te ajudo a dormir É Quanto ao meu sonho de virar bruxa Não sei Acho que minhas irmãs me matariam Ou pelo menos Ficariam muito bravas Enfim Não é problema seu Quando Quando as melancias Ou a melancia Ou a melancia Eu aceito Quando você Puder Me chame Eu venho E te ajudo a dormir E te ajudo a dormir Com alguns barulhinhos É Tudo bem Eu aceito a proposta Talvez Talvez Possamos assim Ser amigos Você gosta desse? Que isso? Que isso? Eu sei Eu sei É usado para costura Eu sei Na nossa casa Temos também Mas são Mágicos Roupas Roupas que nunca mais descosturam Por mais que fiquemos Maiores Ou Menores Elas se adaptam ao corpo Por mais que eu fique bem pequenininha E a roupa vai junto Pois Pois o tecido E os fios Tudo Na minha roupa É mágico Que barulho interessante Que barulho interessante Bom Eu não posso ficar muito Eu me comprometi a vir aqui Te ajudar a dormir Mas eu não posso ficar mais tempo Eu espero Eu espero que você Tenha gostado Da minha companhia E se você conseguir Melancia, me avisa Eu venho te ver E comer, é claro Eu vou ficar muito feliz Tudo bem Pode fechar os olhinhos Pode fechar os olhinhos Quando você acordar Eu não vou mais estar aqui Mas Se você pensar em mim Eu posso aparecer de volta Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite